Quando se dão as eleições, é o momento adequado para o povo exercitar um poder que é seu, o poder dizer quem é que vai dirigir o país. E isso se deu com toda tranquilidade, com toda harmonia, com toda soberania que o povo soube exercer no dia de hoje. Eu acabei de cumprimentar o presidente eleito, Jair Bolsonaro, pude perceber o seu entusiasmo não só quando conversou comigo, quando agora, quando fez declarações que buscam exatamente a unidade do país, buscam a pacificação do país, buscam a harmonia do país. É algo que todos desejam e seguramente eu posso dizer, mais uma vez, testemunhando as palavras do presidente eleito, que ele buscará precisamente isso.